Olá, eu sou o Dr. Edélcio, médico cirurgião plástico. Ao contrário das mamas, onde muitas mulheres ainda continuam exagerando na quantidade de silicone, no nariz a tendência atual é a naturalidade, deixando para trás a era dos narizes pequenos e artificialmente arrebitados. E por falar em plástica de nariz, sem sombra de dúvidas, foi a cirurgia plástica que mais mudanças teve nas últimas décadas. Considerado por muitos cirurgiões plásticos como a plástica de maior dificuldade técnica, a rinoplastia evoluiu e para melhor, prezando hoje pela responsabilidade de não afetar a vital função de respiração. Não se admite mais rinoplastias que literalmente destruíam a anatomia do nariz devido a retiradas absurdas de cartilagens fundamentais para a estrutura e eficiência da passagem do ar. A modernidade está mostrando que é sim possível ter um nariz bonito e que ao mesmo tempo respire bem. Sendo assim, ao planejar mudanças estéticas no seu nariz, exija do seu cirurgião plástico esse cuidado. E um alerta, muita cautela com a moda atual de injeções de preenchedores no nariz. Inúmeras complicações andam acontecendo com essa nova modalidade de tratamento estético. É isso.